Olá, vamos então para a nossa última aula sobre Facebook. Hoje o que eu quero mostrar para vocês é a criação de uma página profissional e como podemos impulsionar publicações. Certo, eu entrei no meu perfil aqui do Facebook e eu vou clicar aqui em Páginas, abaixo de Grupos. Aqui tem a opção, aparecem as páginas que eu curti e tem aqui a opção de criar uma página. Nós podemos escolher se a página é um negócio ou marca ou é uma comunidade ou figura pública. Vou exemplificar como negócio ou marca. Aí a gente informa o nome e uma categoria. Vou chamar de exemplo e botar a categoria informática. Deixar a Ciência, Tecnologia e Engenharia. Vou clicar em Continuar. Aí vocês escolhem o nome que quiserem e a categoria mais adequada para a página de vocês. Aqui chega a parte de adicionar uma foto do perfil para a página, que eu vou pular, porque é a mesma coisa que a gente já viu na criação do perfil. Mas eu recomendo que vocês coloquem a de capa também. Eu não vou colocar porque eu estou só mostrando para vocês. Mas é bom ter uma foto de perfil e uma foto de capa. Certo, aqui aparecem pessoas para a gente convidar para curtir a página. Podemos mandar convite para todos os amigos. Eu vou fechar. No momento não vou convidar ninguém, porque eu criei só para mostrar para vocês mesmo. Aqui nós podemos ver daí avaliações. As pessoas podem classificar a nossa página. E nós podemos também promover. Clicando em promover aparece essa aba aqui. Como você gostaria de expandir o seu negócio? Aí nós podemos criar anúncios. Podem ser anúncios automatizados. Podemos obter mais visitantes para o site. Vamos clicar aqui. Para isso nós precisamos aceitar esse termo do Facebook. Aqui nós adicionamos a URL que a gente quer promover. Do site que a gente quer promover. Aí nós definimos uma imagem, um texto. E aqui nós podemos definir um público, uma idade específica, um local específico. Podemos criar um novo público. Podemos definir a duração, o orçamento. Quantos dias esse anúncio vai ficar. Quanto a gente quer gastar com isso. Esse orçamento diário é de 500. A gente pode alterar esse valor. Depois de preencher tudo, a gente passa para os dados de pagamento. Vou cancelar aqui, cancelar esse anúncio. Da mesma forma que tem como promover a página em si, a gente pode alavancar uma publicação específica. Vamos escrever uma publicação, então. Nós podemos, por exemplo, na publicação, adicionar um vídeo do que a gente faz ou uma imagem. E aí aqui, ó. Impulsione sua publicação para alcançar mais pessoas relevantes para você. Clique aqui para começar. Então, o Facebook já vai nos ajudando passo a passo do que temos que fazer. Aqui as pessoas são escolhidas por meio de direcionamento. Que eu vou colocar que eu quero que esse anúncio lure 4 dias. O orçamento total vai ser 10 reais. E assim, a estimativa de pessoas que vão ser alcançadas com esse anúncio é de 220 pessoas. Aqui diz quanto eu vou gastar por dia. Aí o pagamento, que é a moeda real brasileira. Podemos escolher outra moeda. Aí, depois que a gente preencheu tudo, clicamos em impulsionar. Aqui, nós precisamos entrar com o nosso CPF ou CNPJ. E aí vamos para os dados de pagamento. Como eu estou fazendo para exemplificar, eu não vou mostrar essas partes para vocês. Mas é só preencher o pagamento. E está feito. Essa publicação vai aparecer para novas pessoas. Podemos salvar rascunho ou cancelar. Vou só cancelar. Aí, basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenha sido útil.